Não consigo dominar Este estado de ansiedade A pressa deixa de chegar Para não chegar tarde Não sei do que é que eu fujo Será desta solidão Mas porquê que eu recuso Quem quer dar-me a mão Vou continuar a procurar A quem eu me quero dar Porque até que eu sou Quero quem Quem eu nunca vi Porque eu só quero quem Quem eu conheci Porque eu só quero quem Quem eu nunca vi Porque eu só quero quem Quem eu nunca vi Porque eu só quero quem Quem eu nunca vi Nesta insatisfação Não consigo compreender Sempre esta sensação Estou a perder Tenho a pressa de sair Quero sentir ao chegar Vontar de partir A outro lugar Vou continuar a procurar O meu mundo, o meu lugar Porque a mim que eu sou Sou bem Aonde eu não estou Só quero ir Aonde eu não vou Porque não sou bem Aonde eu não estou Só quero ir Aonde eu não vou Porque só estou Aonde eu não estou Porque só quero ir Aonde eu não vou Porque só estou Aonde eu não estou Aonde eu não estou Aonde eu não estou Obrigado.